Para tê-los nos meus sonhos eu já conseguia vê-los Sonhando acordada sem pensar em nada Somente no momento da chegada Antes de vocês chorei para ter Alguns negativos antes de vocês Mas sabia que Deus estava trabalhando Mais que sonhar vocês nos fizeram amar Somos seus milagres pra te alegrar Deus nos enviou para te lembrar Que passe o tempo que passa No tempo de Deus vamos chegar Somos seus milagres pra te alegrar A família inteira está nos esperar Somos milagres da vida e do amor Giovana e Gael chegou Só espero que tenha muita saúde todos Que sejamos muito felizes e unidos Estou felicíssima, né? Agora que eu sei, né? Que a Giovana e o Gael Eles foram muito desejados Assim como o Nicolas foi Eles foram também E Deus mandou nosso milagre Nossa última tentativa Nossa última oportunidade de fazer o tratamento E pra nossa surpresa Deus mandou logo dois E sou eternamente grata a Deus Por me dar essa honra De ser mãe De gerar, de criar Eu amo ser mãe E eu estou felicíssima demais Por ser essa E me sinto com certeza Mulher mais do que eu falo Somos milagres da vida e do amor Giovana Tchau Tchau